Música Quem pega a nossa luz hoje é o França Mourotor, Rodolfo André O PA, pede pelo Vítor Caralhos O nosso mundo é o Guilherme, Luiz Elis O novo chão, Marita Brisa, Luiz Elis O novo chão, Marita Brisa, Luiz Elis O novo chão, cinema de mão, presta, divertida, sísquia, titia, luca, sísquia Música 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 Gustavo Luiz, Caio Lopes, Márcio Alves Música 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 Música